Gente, falando sobre o setor policial agora, olha só, o proprietário de uma loja de produtos hospitalares aqui de Três Lagoas, ele foi furtado na madrugada desta terça-feira. A loja dele foi furtada na madrugada desta terça-feira e ele aceitou, inclusive, falar com a nossa equipe de reportagem aí a respeito desse furto, né? Já que, inclusive, ele ajudou esse ladrão que furtou a sua própria loja. Para Mário Márcio, o sentimento é um só. E o sentimento é de frustração. Não tem um outro sentimento que eu possa externar. É de frustração. A surpresa ao ver nas imagens das câmeras de segurança e perceber que a identidade do suspeito pela invasão e roubo da sua loja era de alguém conhecido foi grande. Mas a revolta de saber que o suspeito é alguém que o comerciante rotineiramente costuma ajudar foi ainda maior. Por várias vezes ele esteve solicitando um par de muleta e a gente sempre doou, porque a gente tem consciência de que esse tipo de loja, quem entra e quem precisa desses produtos, é de extrema necessidade. E eu me lembro de uma vez, inclusive, que ele foi pedir um par de muleta para mim, ele estava com uma inchada nas costas. Então eu imaginei que até eu não conhecia ele, eu sabia que ele era usuário de drogas, mas eu achei que ele estava tentando trabalhar honestamente. Depois que eu dei a muleta, logo após, ele já não estava nem com a muleta e nem com a enxada. Então é uma pessoa que a gente sempre ajudou, que a gente sempre contribuiu. O que me deixa indignado é isso, que se ele tivesse vindo aqui na empresa e solicitado para nós, mais uma vez nós teríamos doado. O suspeito é um velho conhecido da polícia, de extensa ficha criminal. Em setembro, ele foi preso após ser flagrado furtando uma lâmpada e uma câmera de monitoramento. Mas as investigações da polícia civil apontavam que Cleomar Lopes Reis, de 26 anos, teria também participações em outros furtos na região da Vila Piloto e Vila Alegre. Na época, ele foi preso na avenida Ranufo Marques Leal, onde costuma ficar no semáforo pedindo dinheiro aos motoristas durante o dia. Nesta terça-feira, o furto aconteceu na avenida Paranaíba, no centro de Três Lagoas. O ladrão arrombou a porta de vidro e conseguiu ter acesso ao interior do prédio. Dentro do estabelecimento comercial, ele roubou um par de moletas e ainda uma quantia em dinheiro não revelada pelo proprietário que estava no caixa. Então, que indigno é isso? Essa ingratidão do ser humano, mas a gente continua acreditando que as pessoas podem se transformar. E o pequeno comerciante já vem muito onerado, né? Com taxas, impostos, encargos. Então, quando acontece uma coisa dessa, é mais uma despesa que o comerciante vai ter. Porque não foi só o prejuízo da muleta. A muleta em si, ela é barata. O problema foi o dinheiro, o problema foi o prejuízo da porta, fora as outras coisas que nós ainda estamos contabilizando. Esta é a sexta vez que o comércio é invadido e furtado. Nem mesmo as câmeras de monitoramento espalhadas pela loja foram suficientes para inibir as ações criminosas. O proprietário estuda, a partir de agora, tomar medidas mais rígidas para, quem sabe, não continuar sendo vítima dos ladrões. Vou me precaver, talvez, colocar uma grade na loja. Agora, é complicado para o comerciante, ele tem que tirar a estética da loja dele. Mas, infelizmente, eu me cansei muito. Os prejuízos que a gente contabilizou foram muito grandes. Então, provavelmente, colocar uma grade vai enfeiar a loja, vai tirar a estética da loja. Mas, pelo menos, talvez assuste um pouco mais. Porque a câmera de vigilância, vocês podem perceber que a loja é toda monitorada. Acho que todas as empresas são. E nem isso está afastando o vagabundo que vem prejudicar o comerciante de bem.